Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar no seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar no seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me afoçar no seu coração Eu vou me afoçar no seu coração Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Nessa noite de lua E quando essa chance chegar Eu vou me afoçar no seu coração Nessa noite de lua Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando a chance chegar Eu vou me afoçar do seu coração